A luz do luar é nosso holofote, o fluxo segue firme e forte Elas querem aparecer na selfie, segurando o nosso malote A troca da presente pra sua visão, as piranha que tá de copão A luz do luar pra te abunda no chão A luz da bunda no chão A luz da bunda no chão